O mês de janeiro terminou com um saldo positivo de 2 bilhões e 190 milhões de dólares. O país importou 16 bilhões de dólares em produtos, mas arrecadou 18 bilhões com as vendas. O comércio cresceu 12% em relação a janeiro de 2018. Tivemos o maior valor exportado para meses de janeiro, foi o janeiro deste ano, 18,6 bi. A grande maioria das exportações foram de produtos básicos e manufaturados. Em relação a janeiro do ano passado, aumentaram as vendas de milho em grãos, algodão, minério de cobre e soja. Houve um aumento também das vendas de plataformas para extração de petróleo, aviões e óleos combustíveis. China, Estados Unidos, Panamá, Países Baixos e Argentina são as nações que mais compram do Brasil. E neste mês de janeiro, os países da América Central e do Caribe passaram a comprar mais os produtos brasileiros. Na comparação com janeiro do ano passado, na importação, o Brasil comprou mais veículos de carga, helicópteros e máquinas de impressão. Mas passou a comprar menos óleo diesel e gás natural. China, Estados Unidos e Alemanha foram os principais mercados fornecedores.